Por que voltei? Vocês vão saber agora Por que voltei? Se sorrindo eu fui embora Por que voltei? Se deixei meu par de esporas E o meu cavalo esquecido o campo afora Voltei trazendo no peito a dor da saudade Do velho pingo meu amigo de verdade Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas As velhas modas com vocês companheiradas A muito tempo vocês devem estar lembrados Por um alguém eu parti enfeitiçado Um boiadeiro que jamais foi dominado Por essa ingrata acabou sendo enganado Voltei pra pôr minha volta empoeirada Ouvir um galo anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro O canteiro Ouvir ao longe o berro do pantaneiro Se estou chorando com franqueza É que eu digo Não é por ela ao passado já não ligo Igual a ave que retorna ao ninho antigo Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas Quem nunca ouviu um berrante em sordina Não viu a lua deitado sobre um baixeiro Não sabe amigo como é bom ser boiadeiro Ouvir ao longe o berro do pantaneiro Ouvir ao longe o berro do pantaneiro Ouvir ao longe o berro do pantaneiro Um carro de boi lavar Genendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do sertão Olha seu moço uma boiada Em busca do ribeirão Vai mugindo e vai ruminando Cabeça sem confusão Cabeça sem confusão Vai levantando poeira Poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do sertão Olha só o boiadeiro Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo toda a boiada Com seu berrante Com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira Poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Barulho de trovoada Barulho de trovoada Poeira, poeira Poeira entre em meus olhos Não fico zangado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira Poeira do meu sertão Poeira Poeira do meu sertão Poeira 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 do meu sertão Poeira do meu sertão Obrigado.